Ariane Cândido também ao vivo comigo aqui nesta segunda-feira. A Ariane vai trazer informação aí, gente. A Aparecida de Goiânia registrou mais dois casos da nova variante da Covid-19, a Ômicro. Ariane, essas duas pessoas têm relação com aquelas outras que já tinham sido diagnosticadas antes? Sim, Aloares, ainda bem, né? Porque isso, por serem duas pessoas que também estavam no mesmo convívio ali, no mesmo contato do que aquelas duas pessoas que já se descobriu ali no domingo, né? Que foram positivos para a Ômicron, não se pode considerar como uma infecção, né? Uma proliferação do vírus na comunidade. Então, são aquele grupo ali que já estava sendo monitorado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Vamos conversar com a Erika Lopes, que é diretora de saúde, diretora de avaliação de saúde aqui de Aparecida de Goiânia. E aí a Erika vai explicar para a gente, Aloares, em relação a essa quantidade de pessoas que estão sendo monitoradas. São 12 no total, né? Isso, a gente recebeu a listagem da igreja onde o evento religioso aconteceu. Ao todo, são 15 pessoas de Aparecida de Goiânia que participaram desse evento. A gente tem, até o momento, 4 casos confirmados da variante Ômicron. Outras 3 amostras já positivas para a Covid estão passando pelo sequenciamento genômico. E a gente está monitorando outras 12 pessoas que participaram do evento ou foram contato de pessoas que participaram. E aí, essas pessoas que estão sendo monitoradas e que já estão positivas, né? Que já receberam o positivo aí para a Covid. Quais são os sintomas? Essas pessoas tiveram sintomas leves, compatíveis com Covid, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, fraqueza. Foram sintomas que duraram por poucos dias e, no momento, as 4 pessoas estão assintomáticas, sem sintomas. Duas delas já receberam alta pela Central de Telemedicina do município. E como que vai ser agora, a partir de agora, né? Com esse monitoramento e essas outras 12 pessoas, elas estão apresentando alguns sintomas? Outras 12 não, perdão. As outras 9, né? Porque são 12 no total. Isso, são 12 pessoas que estão sem sintomas, realizando a testagem de RT-PCR e vão repetir ao longo desse período. Então, a Vigilância em Saúde do município segue monitorando todas as pessoas que tiveram presentes nesse evento ou tiveram contato com pessoas que participaram para tentar buscar o maior nome de nomes possíveis para se frear essa cadeia de transmissão. E essas pessoas estão em isolamento? As 4 pessoas com a variante Ômicron e as outras 3 que testaram positivo e a gente ainda não sabe qual foi a variante envolvida, seguem em isolamento domiciliar, sendo acompanhadas pela Central de Telemedicina. Até o momento, nenhuma apresentou sintomas graves, então ninguém precisou de hospitalização. Agora, uma curiosidade, Érica. O que acendeu o alerta de vocês? Lá no domingo mesmo, no final de semana, quando essas pessoas tiveram sintomas, foram fazer o exame, e aí se descobriu, né, esses primeiros casos aí da nova variante. O que acendeu esse alerta? Nos dias 8 e 9 de dezembro, as duas primeiras pessoas que a gente confirmou procuraram a unidade de saúde de Aparecida com sintomas de Covid e relataram no momento da notificação que tiveram contato com um casal de missionários que veio da África para poder participar desse evento. Mesmo esse casal apresentando uma testagem negativa para Covid, a vigilância do município se acendeu o alerta e a vigilância resolveu encaminhar essas duas amostras para o sequenciamento genômico. Então, um trabalho fantástico de acompanhamento, de monitoramento, então mesmo essas pessoas não tendo critérios para o sequenciamento, Aparecida teve esse alerta e a gente conseguiu comprovar esses quatro casos e acompanhar todas as pessoas envolvidas. Oloares? Ariane, o que eu queria saber é o seguinte, como essas quatro pessoas tiveram contatos nesse evento religioso, então, por enquanto, não pode dizer que tem uma transmissão comunitária da variante Ômicron em Aparecida? Por essas pessoas que já deram positivo para essa nova variante, não se pode dizer que é uma transmissão comunitária ainda, né? Isso, como os quatro casos possuem vínculo epidemiológico, a gente ainda não fala em transmissão comunitária. Esse aviso só vai ser feito a partir do momento que a gente diagnosticar o paciente com Covid, que detectar que foi a variante Ômicron e a gente não conseguir estabelecer este laço de quando e como aconteceu essa contaminação. Obrigada pela sua participação. Mais alguma pergunta aí do estúdio? Acho que foi bem esclarecido. Só para você que está em casa entender, contaminação comunitária é quando a pessoa não foi para lugares onde tem essa variante e nem teve contato com ninguém que veio de lá ou veio de outros países. Então, isso já se chama transmissão comunitária, quando pega aqui dentro mesmo, né? Então, a gente continua acompanhando e que fica o alerta, continua a epidemia, continua a necessidade de tomar vacina, de usar máscara, distanciamento, continua as mesmas recomendações de sempre. Obrigado, Ariane. Obrigado a nossa entrevistada também.